Qual a dica que eu quero passar para você? Como ter uma maior produtividade? Qual que é o problema do levantamento automático? Você está carregando o receptor em uma moto, em um quadriciclo, em uma caminhoneta ou algo do tipo? Então, você está carregando, né? Perceba o que? Existe a variação vertical principalmente. Precisão ruim. Qual a dica para melhorar a precisão? Você vem para a hora, coloca ali, rastrear dados. Daí, quando ele chega no tempo, você coloca o receptor no ponto, a segunda é firme. E me desloca, você vai se deslocando. Quando ele chegou nos 4 segundos, você chega no ponto, coloca o receptor no ponto, a segunda é firme. Veio aqui de novo, coloca o receptor no ponto e a segunda é firme. E perceba o que? Como você colocou o receptor no ponto, ele está com o IMU ativo. Daí, você assegurou o filme, senão você vem aqui e ativa o IMU, por exemplo. Na realidade, deu para ativar daqui. Então, como eu disse, você tem uma altíssima precisão. Então, tudo é uma questão de, dependendo do levantamento, você pegar o tempo. Colocou o receptor no ponto, assegurou o filme, dá tantos passos e você calcula, né? O tempo para 5 segundos, por exemplo, 10 segundos, ou seja, o tempo que for. Dê o número de passos que você calculou, coloca o receptor no ponto, assegurou a firme. E daí, vai fazendo o rastreamento dos dados do próximo ponto. E aí, vai fazendo o rastreamento dos dados do próximo ponto.